Oi galera, tudo bem? Hoje eu vim trazer um vídeo de comprinhas fashion pra vocês! Eu sei que vocês amam vídeos de comprinhas, então eu fiz algumas comprinhas e decidi compartilhar. Pra quem não conhece o site da H2H, foi onde eu fiz as comprinhas, eu vou explicar um pouco. H2H é uma plataforma super interessante que você pode fazer compras e ganhar dinheiro com isso. Peraí, como assim toca ganhar dinheiro fazendo compra? Sim! Quando você faz uma compra pelo site da H2H, você recebe uma comissão em cima da sua própria compra. Você recebe uma porcentagem do valor de comissão do que você gastou, do que você comprou. Então você ganha dinheiro fazendo compras. Outra coisa que é bem legal é que se você recomendar alguns itens para seus amigos, você pode recomendar pelo Facebook, mandando mensagem, WhatsApp, dizendo tipo, amiga, olha essa blusa que eu comprei, que linda! E se sua amiga comprar, você também vai ganhar uma comissão em cima da compra dela. Então não é só pra blogueiro, basta você ter amigos, ter redes sociais, e divulgar, e compartilhar, e recomendar para seus amigos que você vai ganhar dinheiro com isso. É bem interessante, é uma forma bem bacana de você ganhar uma graninha extra e compartilhar várias coisas legais com seus amigos, várias coisas bacanas que você comprou, que você quer comprar. Você pode compartilhar, assim, links avulsos, ou então você pode fazer uma página de recomendado. Como é o caso da que eu fiz lá no site, onde você bota todos os produtos que você já comprou, que você quer comprar, coisas que você deseja, que você recomenda. E eu acho bem bacana que além de você compartilhar as coisas que você recomenda com seus amigos, você também cria uma wishlist pra você mesmo. Na minha página de recomendado tem várias coisas que eu quero comprar, que eu tô desejando, que eu tô lá de olho, que eu vou comprar daqui a pouco, e que eu já comprei. Então eu acho bem interessante você reunir coisas que você deseja e coisas que você já comprou, mas que você recomenda lá no site. Então tá aqui embaixo o link da H2H de todos os produtos que eu tô citando aqui, e também a minha lista de recomendados. Então vamos abrir essa caixinha misteriosa. Todos os itens que eu comprei foi da Postals. Eu já abri pra ver, chegou tudo direitinho, chegou bem rapidinho, e veio tudo nessa sacolinha da Postals, que é uma das lojas que estão disponíveis lá. Ah, pra quem não sabe, a H2H tem mais de um milhão de itens. Sim, gente, um milhão de itens. Então tem várias lojinhas de vários segmentos, e a que eu escolhi foi a Postals. Então vamos lá, tem muita roupa legal. Tem essa saia aqui, que é dessa marca Quintas. Olha, gente, tudo embaladinho, direitinho, dobradinho. Olha, é uma saia midi, ela tem um tecido mais grossinho, ela é mais invernal. Eu sei que a gente já tá na boca da primavera, mas eu tava precisando de uma saia midi que esquentasse mais, porque eu viajo muito para lugares mais frios, mas eu também tava precisando de uma saia mais quentinha, assim, pra usar à noite ou em dias chuvosos aqui na Bahia. E ela é toda de pozinho, ela é preta, ela tem um tecido super gostoso e fica linda no corpo. Outra saia que eu escolhi, gente, essa daqui você já vê que é poupando, saia cor de senha, a cara da Bahia, fica bem tipo o primaverio mesmo. E é essa saia aqui, também dessa mesma marca, Quintas da Postal. E olha, gente, que linda! Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar a beleza dessa saia. Ela é uma estampa mais étnica, ela fica entre o borro e o étnico. Eu não sei explicar, eu achei ela muito fofa, eu achei ela meio free people, mas ao mesmo tempo meio fofinha, sabe? Adorei! Eu também escolhi lá dois vestidos, e um deles foi esse daqui, que eu já tô abrindo pra mostrar pra vocês. Todo de pozinho. Ele é todo de bolinhas, muito fofo, acinturadinho. Quando eu vesti, eu me senti princesinha com ele, sabe, gente? Ele é acinturadinho e fica bem folgadinho da cintura pra baixo. E ele tem uma manguinha, do jeito que eu gosto. Eu amei esse vestido. E por fim, também da Quintas, escolhi outro vestido. E esse daqui foi o Foco na Primavera. Foca na Primavera, gente. Olha, gente, que lindeza! Ele é muito bonito, todo floral, todo coloridão. Floral, meio aquarelado. A cara da Primavera. Ele também é ajustadinho no corpo, e fica ajustinho até a cintura, e depois ele fica bem folgadinho, bem de princesa. Tô apaixonada por ele, louca pra usar muito ele no verão e na Primavera. Porque eu acho ele a cara dessas citações. E essas foram minhas comprinhas. Gente, foi tudo muito baratinho. Então, não deixem de visitar o link daqui do site da H2H, que vai estar aqui embaixo, com todos os meus recomendados e com essas comprinhas. Porque, gente, o preço foi maravilhoso. Tudo muito baratinho. E as peças são lindas, bem acabadas. Elas vestem bem. E eu amei minhas comprinhas. Tô super feliz. Tô louca pra fazer vários looks pra vocês. Também não deixem de seguir nas redes sociais. É Tuca Sampaio no Instagram, no Snapchat, no Twitter. E agora também no Periscope. E no Facebook, facebook.com.br Blog Tuca Sampaio. Um beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau.